Olá, gente! Vocês sabem que a medicina tem como símbolo um bastão enrolado numa cobra, né? Não é só a medicina que tem esse símbolo, né? A farmácia, a medicina veterinária, várias outras profissões têm uma cobra como símbolo. E vocês sabem que cobra é essa? Então é isso que eu vou mostrar agora para vocês nesse vídeo. É uma espécie bem interessante do gênero zaminis e conhecido como a cobra de esculápio, que é uma cobra europeia. Eu vou mostrar um vídeo dela para vocês. Então, sem perda de tempo, vamos descobrir que cobra é essa, porque está começando mais um Papo de Cobra. Então, gente, a cobra de esculápio, que é a cobra que está enrolada nesse bastão aí, que é o símbolo da medicina, ela é de uma espécie chamada zaminis longíssimos. Antigamente, você poderia encontrar essa cobra com o nome de elafe longíssima. Se você pegar uma bibliografia mais antiga, uns livros mais antigos, ela antigamente tinha o nome do outro gênero, o gênero elafe, mas agora ela mudou de nome. É uma cobra do gênero zaminis. Então, vamos conhecer essa cobra aí. A zaminis longíssimos, ela é uma cobra europeia e ela chega facilmente aos 2 metros de comprimento, mas mesmo assim ela possui uma agilidade incrível. A coloração dela é meio castanha no dorso, podendo ser até um castanho amarelado de forma uniforme. E o ventre é amarelo, sendo que os jovens apresentam uma mancha clara bem dos lados da nuca. Elas são ativas durante o dia, ela tem um hábito diurno, mas nos dias mais quentes você pode encontrar ela até no anoitecer. E como ela é uma cobra não peçonhenta, ela não tem como se defender, o que ela faz é tentar se esconder. Então, ela se camufla no ambiente e muitas vezes, se ela se depara com uma pessoa, ela fica paradinha para ver se ela passa desapercebida e aí acaba não sofrendo nenhum tipo de lesão. E a chance dela encontrar um ser humano é muito grande, porque ela sempre vive próximo às residências, atrás dos ratos que estão atrás do lixo da residência, então ela come ratos, mas também come passarinhos, pequenos pardais, tentilhões também, que é uma avezinha pequena. É a alimentação favorita dela. Então, a cobra de esculápio não tem veneno, gente. Ela só mata por constricção, ela mata com a força do corpo dela e por isso que ela tem que se alimentar de presas bem pequenas. Bem, vamos explicar agora um pouco por que ela é o símbolo da medicina, né? Qual é essa história e por que ela é chamada popularmente de cobra de esculápio? O símbolo da medicina, na verdade, é essa cobra que está enrolada no bastão de esculápio, também chamado de asclépio, que é o nome do deus que simbolizava a medicina na mitologia grega. Na lenda, né, quem foi esculápio? Esculápio foi arrancado do ventre de coronis, a sua mãe, que tinha sido morta e entregue a um centauro, que iria lhe ensinar a arte da cura usando plantas medicinais. Só que o esculápio, gente, quando pequeno, ele aprendeu as coisas tão rapidamente que ele ficou mais inteligente, ele ficou mais hábil do que o centauro que ensinou a ele. E a lenda dizia que ele ressuscitava os mortos. Numa das visitas a um paciente, o que foi que aconteceu? Uma cobra subiu no cajado dele e ficou enrolado lá. Essa simbologia da cobra enrolada num cajado de alguém que curava as pessoas transformou isso num símbolo da medicina. E pela lenda, o asclépio, né, ou o esculápio, dependendo do nome que você quer dar, que ele, que até hoje é considerado o deus da medicina, ele deixava as cobras circularem tranquilamente pelo seu templo, por serem consideradas benéficas aos pacientes. Tanto é que toda vez que você vê uma escultura do asclépio, ele é sempre representado com serpentes enroladas ao seu bastão. Então, a mitologia grega colocou ele como deus da medicina. Então, ele até hoje é considerado como símbolo da medicina. Tanto é que se você for olhar a bandeira da OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem na bandeira o bastão de asclépio com a serpente enrolada lá. Mas aí muita gente deve falar assim, mas por que uma cobra está relacionada à cura? Talvez muito por causa da troca de pele que ela faz, das equidizes. Uma cobra, quando ela vai trocar de pele, antes dela trocar de pele, ela fica com um colorido muito apagado, muito sem vida. Os movimentos dela começam a se reduzir, ela começa a não se alimentar. Então, ela tem todo um comportamento como se ela estivesse doente. Na verdade, ela não está doente, ela só está preparando para uma troca de pele. Depois que é feita a troca de pele, acontece exatamente o oposto. A cobra fica com um colorido vivo, ela fica ativa, ela fica querendo se alimentar, ela tem um comportamento muito mais ativo do que antes. Então, imagina, uma cobra que as pessoas olhando parecia que estava doente, que estava morta. Alguma coisa aconteceu, essa coisa foi a troca de pele, e depois ela passa a ter um vigor ainda maior. Então, esse simbolismo foi utilizado pela medicina, que é exatamente isso. Uma pessoa que não está bem, passa por uma atividade médica e depois retorna com saúde. Então, gente, essa é a história do símbolo da medicina, das amênes longíssimos, antigamente é laf longíssima, e esse bicho lindo que vocês estão vendo aí. Então, espero que vocês tenham gostado, é quase que uma curiosidade, mas o bicho é muito interessante, é muito comum pela Europa. Então, gente, obrigado pela presença. Lembra que a gente está duas vezes por semana aqui no canal com vídeos novos, toda quarta e todo sábado. E eu aguardo você para sábado que vem a gente bater mais um Papo de Cobra. Valeu, gente, obrigado pela presença. Até a próxima.